Fala pessoal e finalmente temos novidades da House of the Dragon, a série nova de Game of Thrones da casa Targaryen. E dessa vez a coisa tá muito boa porque temos as primeiras imagens oficiais da série, as primeiras artes dos dragões que serão fundamentais nessa história. E a HBO também confirmou que a série nova começa a ser produzida ano que vem, ou seja, as filmagens vão começar daqui pouquíssimos meses. A série já tava em pré-produção esse ano, montando o elenco, terminando o roteiro, e agora falta pouquíssimo pra começar a filmar, mas vamos ao principal, que são as fotos divulgadas pela Warner Media, pela HBO. Essa é a primeira imagem que foca bem na cabeça do dragão, ele é vermelho, que já nos dá uma boa noção de quem ele é, eu já vou falar. E essa é a segunda que já foca no corpo inteiro dele, e óbvio né, que a primeira coisa que todo mundo pensou foi, quem são esses dragões e se eles são dragões diferentes ou não, ou seja, Se nas duas imagens é um dragão só, ou se são criaturas diferentes. Seguinte, na minha opinião, e pelo que dá pra observar, eu acho que são dois dragões diferentes até por conta do formato da cabeça e pelo tamanho deles. Um tem chifres em cima do rosto e o outro não tem. O primeiro eu tenho quase certeza que é o Caraxes, o dragão que o Daemon Targaryen vai montar, o irmão do Rei Viserys. Daria pra especular também que é a Maylis, a Rainha Vermelha, mas esse dragão aí tá com muito mais cara de ser o Caraxes do que a Maylis. A Maylis tem uma descrição um pouco diferente desse dragão da imagem. O que vocês acham? Quem você acha que é esse primeiro dragão? Comenta aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês, e eu acho que é o Caraxes do Príncipe Daemon. Agora o segundo, que na arte me parece um pouco menor, eu acho que é o Sunfire até pela cauda que ele tem. O corpo do dragão da arte é bem parecido com o Sunfire do livro Fogo e Sangue. Pra quem não tá sabendo, o Sunfire é um dragão dourado que dizem que é o dragão mais lindo da Terra, e quem monta nele é nada mais nada menos do que o Aegon II, que é o meio-irmão da princesa Rhaenyra Targaryen. Os dois vão brigar até o fim da vida pelo Trono de Ferro, mas pela cor dele na arte, principalmente a cabeça dele que parece bem cor de ouro mesmo, esse aí deve ser o dragão do Aegon Targaryen, o Sunfire. E aí, vocês concordam comigo ou vocês acham que é outro dragão? Eu apostaria fácil que é o dragão do Daemon e do Aegon Targaryen. Olha, o que eu prezo mais, a questão mais importante pra mim, é que eles precisam caprichar na cor de cada um dos dragões. Eles têm que tomar muito cuidado com isso pra não ficar um dragão parecido com o outro. Mas, pelo que já dá pra ver na arte conceitual, a produção já tá bem ciente disso. Na House of the Dragon, o Sunfire, por exemplo, ele tem que fazer jus à descrição dele. Ele tem que ser bem dourado, assim como os outros dragões também tem que ter uma cor bem forte pra gente já bater o olho e saber diferenciar, porque dessa vez, meu amigo, vai ser muito dragão. Então, o principal não é nem o modelo dos dragões, e sim o tamanho e a cor de cada um deles. Outra coisa bem importante de falar aqui no vídeo, é que assim que saíram essas artes oficiais, eu já vi um pessoal reclamando, falando que o dragão parece um dinossauro. Mas, gente, calma que isso é apenas uma arte conceitual, é um desenho. Não é um dragão já animado e finalizado pros episódios, entendeu? É apenas uma foto, não é um print do dragão já na série. E mesmo assim, pra mim, pelo menos, isso aí já tá muito bonito. As artes conceituais sempre tem uma diferença ou outra ali no resultado final do episódio. Em Gotti sempre foi assim, então se você achou ruim, relaxa que essa série tá vindo pra ser uma das melhores de todos os tempos. O livro Fogu e Sangue entrega uma história espetacular do começo ao fim, e é exatamente o que a gente vai ver na House of the Dragon. Aproveitando, antes da gente continuar, que ainda tem coisa pra falar, eu quero avisar vocês que o livro físico do Fogu e Sangue ainda tá 34 reais lá na Amazon. Ainda segue na promoção, então o link dele vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você queira comprar, porque a gente sabe que livros físicos de Gotti não são tão baratos. E dessa vez, todos eles estão na promoção lá na Amazon. Então não perde se você tava querendo o livro físico mesmo. A filmagem da House of the Dragon começa ano que vem, né? O que a gente já sabia, mas agora é mais do que oficial, e a produção inicia em 2021, também conhecido como mês que vem. Então pessoal, se não tiver nenhum atraso ou imprevisto nos episódios, eu acho que a House of the Dragon vai estrear em abril de 2022. Basicamente, falta pouco mais de um ano pro lançamento da série. E olha, eu já comecei o guia completo dessa série nova, sem spoiler, aqui no canal. O primeiro vídeo já foi postado, nele a gente falou sobre o Viserys Targaryen, sobre quem é ele, de um jeito bem detalhado pra você conhecer esse personagem. Então, se você ainda não viu esse vídeo, ele vai tá disponível na tela final desse vídeo aqui, pra você clicar e conhecer o Viserys Targaryen, que será muito importante nessa série nova. Logo logo eu vou postar os próximos vídeos explicando tudo dessa série, então se inscreve no canal se você for novo por aqui, pra não perder o guia completo nem as próximas novidades da House of the Dragon. E tá acontecendo, gente. Já vamos pra 2021, e esse vai ser o ano da série Targaryen. Eu tô muito empolgado, eu vou encher de vídeo aqui no canal, e antes que eu me esqueça, me fala aí nos comentários o que você achou das artes com os dois dragões. Qual é a sua opinião? Você curtiu? Se você quiser, vire membro aqui no canal pra você ter acesso ao nosso grupo no WhatsApp, e também as outras recompensas de ser membro. Muito obrigado por assistirem até aqui, pessoal. Valeu mesmo, e até o próximo vídeo. E aí E aí